Em 1970, com o aperfeiçoamento das transmissões de TV via satélite, o mundo inteiro assistiu aos festivais de música popular. Depois de balear o comandante do avião, foi dominado e preso. O consul já do Japão, o senhor Nobuo Okuchi, foi sequestrado na capital do estado, São Paulo. Muitos terroristas chegaram a renegar o movimento. Ídolos da música pop internacional morreram tão repentinamente quanto surgiram no nosso coração. No Brasil, esta tendência se manifestou sobretudo em dois compositores e intérpretes. Durante esse ano, eu lembro, no grande prêmio da Espanha, deu vazamento de gasolina quase na hora da largada. A embaixada da República Federal da Alemanha se alegra em comunicar que o senhor embaixador... Nesse período, Chico Buarque desponta como compositor de protesto. Terroristas palestinos com meias cobrindo o rosto invadem os alojamentos israelenses na Vila Olímpica e, com isso, ganhou também o direito de ficar definitivamente de posse da taça gírica. Também houve esforços para a aproximação das duas Alemanhas. Para o governo, 1970 também foi um ano de bidónias. O plano de integração social, predando ao trabalhador, participação do faturamento da empresa que trabalha... ... e a construção da notoria transamazônica foram os dois projetos de maior impacto. No Nordeste, a seca preocupou bastante o presidente Mércio, que visitou as regiões mais atingidas... ... e prometeu outro fazer para acabar com o problema... ... mas Fíder Castro disse que renunciaria se o povo quisesse, contando a si próprio... ... vai fluir aos exercícios da produção de cana de açúcar. Quando no Brasil não se fala mais em Vossa Nova, no exterior, o nosso ritmo foi definitivamente incorporado para a física... ... e em dezembro, a crise foi na Polônia. ... e destacou-se que o automobilismo... ... do início do ano, a Checoslováquia fez a alteração do seu quadro de governantes. Ele é um mato que encerra com esperanças uma década difícil... ... cada difícil, cada difícil, cada difícil, cada difícil, cada difícil, cada difícil, cada difícil... ... cada difícil, cada difícil, cada difícil... ... e falar ... e da todas estão bem todas as crianças… ESO 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 EN ESO EM O que é isso? 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 O que é isso?